Saudações! Netwebáticas! Sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal de Youtube! E hoje estamos aqui com a loja para o dia 2 de Abril de 2021. Portanto, o dia dos mentiros já passou e a Epic Games nos suprimeu-nos com o As Diamond. Portanto, o Stonks, o meme da internet, que é um meme bastante conhecido, não é? E a atribuição foi meme para isso. Vamos ver então o que é que a Epic Games nos traz para este dia 2. Faltam 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Atualização da loja Right Now! Haha! Pocotão coelhinho! Ok, continuar aqui o Anse Diamond. Portanto, esta skin compra, segura, ganha. Esta skin, pá, esta skin rasgada. Até parece um pouco o Agente Jonesy, ok? Parece um pouco o Agente Jonesy, sem cabelo, com... é que se calhar a cabeça do gajo do Crash, mas... Olha ali, olha ali as duas! Olha ali as duas! Pá, pois é! Veste todo rasgado e tal... Um sujo! Pá, é muito... Isto basicamente é o modelo do Jonesy, com a cabeça da... Conseguindo que nós temos, que eu tenho aqui no inventário, que eu não me lembro o nome, mas eu vou procurar já... Portanto, oh lá... ando a dar por aqui... Tu, 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 tu. Você encontrar, não é? Isto também costumo ter aqui... Ah, está cá! Portanto, a cabeça é esta. Aqui do nosso boneco de testes, não é? A cabeça é basicamente esta. O modelo da cabeça. Só que depois temos aqui o fato, ou o corpo, o modelo do corpo do Jonathan. Portanto, esta seta indica ações, não é? Muito nice. Isto, o Stonks, tem uma coisa muito fixe, não é? Porque o Stonks é um meme, digamos assim. É um meme que basicamente é utilizado pelas redes sociais, não é? À frente de um gráfico que indica então investimentos, ou grandes ações de compra, ou de venda. E ele basicamente é utilizado para indicar ideias absurdas, que no fim de contas serem geniais, não é? Portanto, este meme começou a ganhar espaço nas redes sociais no final de 2019. Bem, eu não sei como é que ele foi assim a primeira cena, mas pronto. Novembro de 2019 foi quando ele apareceu. E basicamente foi o grande impacto deste meme que já existe desde 2017. E que na realidade, na realidade, basicamente é um erro de ortografia proposal, não é? Para a palavra Stonks, que significa ações em inglês. Ações em português, aliás. Por isso... A cabeça dele também está erradamente desenhada, não é? E basicamente este meme foi criado então em 2017, numa página do Facebook, chamada Special Fresh Memes. E basicamente esta página ficou inativa. E o meme começou a ganhar mais reconhecimento em junho de 2019, quando o usuário do Reddit publicou a imagem num fórum do site. Ora, claro que Reddit é um... Basicamente vai parar toda a internet, não é? E este deu um grande impulso, não é? Portanto, aquelas ideias empreendedoras, espetaculares, que serviam de piada da internet. A utilização é bastante simples deste meme. Portanto, este meme que vocês estão aqui a ver, a rodar e tal. Vamos colocar aqui certinho. Portanto, este meme que vocês estão aqui a ver, basicamente, é para criar... Nós temos que criar uma ideia relativamente boa, que pareça super inteligente, não é? Que nos beneficie muito, não é? E colocamos um meme, este meme, para dar então esse impulso, esse significado. Portanto, uma coisa que seria completamente estúpida, pode passar a uma coisa completamente genial, e este meme ilustra isso. Imaginem, por exemplo, e é basicamente uma das grandes frases para ilustrar este meme. Tu fazes um empréstimo milionário ao banco, não é? Fazes um empréstimo milionário ao banco. Depois compramos o banco, e nós não vamos pagar o empréstimo que gerámos, não é? Milionário. Porque o banco é nosso. Completamente estúpido, mas super, super inteligente, não é? Portanto, é para isso que este meme serve. É para isso que este meme foi criado. Para ilustrar estas ideias fantásticas, não é? Mas absurdas. Porque não seria possível. Bem, o Batman, se calhar, podia fazer isso. Ele na Liga da Justiça diz que comprou o banco, não é? Portanto, eu podia usar este meme. Mas este meme é muito conhecido. Portanto, por exemplo, outra. Quando tu és um templário, não é? E decides casar com uma bruxa. Para nunca faltar lenha no teu lume de casa. Mais uma ideia estúpida, mas que tem o seu fundamento. Portanto, é para isso que este meme foi criado e este meme existe. Portanto, é uma coisa bastante ilógica, mas lógica ao mesmo tempo. E pronto, as ações se separavam porque as ideias tinham um futuro. E este meme é exatamente isto. Portanto, gravatinha azul. Luvas em diamante azul. Óis azuis, não é? E temos aqui o fato do Jonathan Z agente, não é? Assim, meio rasgado. Isto foi a puxar-me uma bela piada. Mas o que certo é custa 1.200 V-Bucks. Eu não sei se compre. Basicamente, se eles vão começar a meter memes aqui... Meu Deus, não é? Depois temos aqui, então, já uma coisa que estava indicada para sair esta semana. São as coelhizes. Aurelia. Lola. Saltitana. Lebrinha. Não é? Depois temos aqui também o Bunzo. Não é? Portanto ali um coelho com uma espécie de balas. De cinto de balas ali, também com os braços cruzados. Em post-suit. E temos também aqui esta picareta. Muito nice. Estão ali com uma mola. Mas pronto. Estes são os defaults com este fato assim. Epá. Eles de vez em quando fazem estas cenas, não é? Portanto, temos aqui os defaults. E tudo isto pode ser deu por 25 paus. Basicamente, isto é um bundle. Não é? Que eles lançaram cá para fora. Um bundle que custa 50€. Gostei de promoção. Portanto, se quiserem isto, comprem em promoção. Ou façam como eu. Fiz, por exemplo, nos Caça-Fantasmas. Que também são... Ou nas skins do futebol. Como eles são? Comprem o que mais gostaram. Basicamente, estas skins nem sequer deviam custar assim tanto. Elas custam 800€. É verdade. Mas vejam bem. Dá para fazer um escondrão engraçado. Isto é tudo assim à base de fat cenoura. Com a cor da cenoura. Capacete igual. Orelhas baixas. As orelhas estão todas baixas. As orelhas estão todas iguais também. Isto custa 800€. Mas do tipo, metade da cara da personagem está tapada. Não é? Isto tem estilos. Isto tem estilo. Com o capacete e seu capacete. Mas fora isso. São skins meio estranhas. Mas há quem goste. Há quem compre. E é isso que o pessoal quer. Depois temos aqui o pulo do coelho. Isto é... Coisas que vêm já de um monte para cá. Ok? Menos. Temos aqui o pulo do coelhinho. Mas estas coisas como as do Natal e como as do Halloween. Só têm piada nesta altura. Pois o cara se esquece. Têm estes sem multos ou estas skins. Não é? Temos aqui o saltimbanco. Não é? Aí está. Com a cabeça do chocolate. Temos aqui também a bolsa do coelho. Portanto, mais um regresso aí. Temos só depois do ano de ausência. Temos aqui a rombareta. Pá pessoal. Que me manda a pedir o pé de cabra dourado. Se tiverem interesse aqui neste pé de cabra com um lecinho e tal. Poderoso. Está nice. Oh! Temos aqui a cardíaca. A cardíaca é uma skin muito nice. Pá. Muito nice esta cardíaca. Pá. Assassina treinada para deixar um rastro de corações partidos. Na sua jornada. Pá. E temos aqui direito do coração. Também é uma mochila que tem estilos. Não é? Branco. Portanto, por acaso até fica fixe. E os estilos da cardíaca. Aqui mostra o coração ali no meio. Vocês veem ali no peito da personagem. A forma do coração. Aqui o coração já não é tão ilustrado assim. Mas pronto. Temos aqui o Defensor da Escarlate. Estão de volta em tempos só. Temporada 3. Aquela de vez em quando aparece já não apareceu há algum tempo. Se calhar durante o conto chinês. Mas assim de lhama. Brain. 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 É a legenda cá ali. Temporada 5. Eu não sei porque é que não tem este emante. Eu até curto a música. Curto o ritmo. Não é? Isto aqui no ritmo. Não é uma que eu gosto muito. Temos um estalinho. De vez em quando vem para a shop. E faltava um. Ah! São por mola. Aí está. Aí está. E este não é móvel. Ele está sempre no mesmo sítio. Eu até fico tonto só de olhar para isto. Depois temos aqui a lutadora coelhinha. Não é? Com estilo preto. Com o masque. Temos aqui também casca de ovo. São os já skins que apareceram na aulas de ontem. Temos aqui o saqueiro coelho. Também com o cozido. Portanto é uma mochila também bastante engraçada. É forma de ovo. Esta assim em forma esférica. Ela é com umas coisas mais dark. Temos aqui o nosso bastão de cenoura. Um coelho de chocolate. Um cenoura do outro lado. Um de seis com os ovins rapazes. Um ramo. E está feito. Temos aqui o patacolá. Como eu digo. É uma skin muito fixe para ter um esquadrão. Porque basicamente temos assim. Várias cores. Dá para fazer um esquadrão bastante engraçado. Temos aqui o senhor lebrotão. Que só tem três estilos. Não é? Podia ter mais um. Para fazer também um esquadrão. Não era nada mal pensado. Mas aqui a chave que tem dois estilos. Esta chave deve de abrir qualquer coisa. Aí os olhos do coelho. Me põe a respeito lá. É de olhão isto. Candelabra. Candelabra. Não é? Aqui em forma de picareta. A nossa Stella continua cá. Não estou muito interessado nesta skin. Enquanto ela não tiver um estilo novo. Brotareta. Mais uma picareta nice. Engraçada também. Temos aqui o Chocoelhinho. Estes tons assim. É um coelho. Nota-se ali o interior do coelho. É uma skin já um bocado mais trabalhada. Super musculoso no ar. E pronto. Temos aqui mais um ovinho. Portanto. Basicamente as mochilas destes últimos dias. É tudo ovos da Páscoa. Não é? Depois temos aqui o Chocolatado. Vamos limpar meus amigos. Temos o Snake Eyes. Continua cá nas ofertas especiais. Ok. O Snake Eyes. Esta personagem é do dia a dia. Ele é meu brilho. Porque o pessoal está farto de ver. E basicamente isto está a fazer concorrência ao Flash. Ya. Basicamente ao mês temos esta skin na loja. Isto é assim. Ou eles esqueceram de ativar alguma coisa na Shop. Ou isto está a render muito. Não é? Ou está a render pouco. Ou não renda suficiente. Para eles pagarem a Hasbro. Que é a parceira deles. E que deu a licença dos Diageo. Para a Shop. Depois temos aqui a Fanatica e o Confronto. São skins que vieram ontem. Também estão muito fixos. Isto é um concepto de alguém. Que foi criado. Não é? E ficaram em Stand By. São os seguintes que poderiam vir muito bem no Halloween. Mas foram libertadas agora. E também é aceitável. Temos aqui esta picadinha da Fanatica. Que também está muito fixe. E com isso que passa-se das lâminas. Que é um glider bastante engraçado. Não é? Parece um origami. Ele que a espada. Também está nice. A lançadora está aqui. Queimada dupla. Temos aqui também o rebatador. Que não aparecia desde ontem. Há 520 dias. Zona de Strike. Aí está. Portanto. Isto também. Eles estão a colocar agora skins. Para abater um pouco. As vendas de contas. E de scam. Das mesmas. Estão a jogar. Estão a jogar. Este set. A bola rápida. E pessoal. Não façam login da vossa conta Epic Games. De uma console de um amigo. Não façam login da vossa conta Epic Games. No computador da escola. Um telemóvel de outra pessoa. Não façam isto. Não façam isto. As pessoas são muito mal intencionadas. e muitas vezes aproveitam-se do tipo, vocês se calhar confiam demais na pessoa e a pessoa se calhar não está afim de absorver essa vossa confiança, percebem? Então, não façam isso, a vossa conta é só vossa, se tiverem mais que uma conta, podem trocar, podem trocar, ou decidam ter só aquela conta, também vejo o pessoal que tem uma conta com uma skin, uma outra conta com duas skins, uma terceira conta com uma skin lendária, uma quarta conta com uma skin exclusiva, pá, isso também é super mau, pá, vocês perdem a paz, é pá, comenta uma paz simples, comenta uma paz grande, simples, crevam-na, guardam-na, etc. Mas, tenham cuidado com as vendas e compras de contas e as informações que põem ou dispõem, é aparelhos que têm só de acesso público, ok? Portanto, tenham muita atenção a isto e foi por isso que Epic Amos, no final da última temporada, foi sempre colocando skins e danças e sets e é muito por isso que também saem aqueles packs de vestiário de grandes criadores de conteúdo, também para limpar um pouco, portanto, são itens que há mais de 400, 500, 600, 700, 800 dias não apareciam na loja, aparecem agora por isso mesmo, ok? Portanto, tenham muito, muito, muito atenção a isto. E ATV, a autentificação em dois fatores, é uma coisa que vos dá e é-vos muito útil em situações de tentativa de roubo de cópias, ok? Isto é só uma parte, mas espero eu que tenham prestado atenção a isto. Depois, temos aqui o passo de batalha a 25 níveis, eu acho desnecessário que eu estava em bugs nisto, porque falta, o quê? Dois? Dois meses? Abril, Maio, isto acaba para ir a 7 de Junho, ou o que é. Portanto, temos dois meses para alcançar o nível 200, que é o nível da última skin do passo de batalha, fica dourada, portanto, se tiverem sempre para jogar sempre, sempre, sempre Fortnite, vem em desafios, vem em escudadinhos, vem o Batman, vem em mais desafios, vem em mais eventos, se calhar depois deste, é prolongado para apanhar o verão, pá, temos muito mais que tempo para subir o nosso passo de batalha, desbloquear todo o passo de batalha, e possivelmente também para o pessoal que joga mais, ou já comprou o passo todo, ou está super evoluído, consegue então chegar ao nível 200 e ter a última skin do passo de batalha, também com o seu estilo dourado, que também é muito fixe. O Google Fortnite, onde atualizou, portanto, recebemos aqui a nossa Ali, não é, e fiz um vídeo para o TikTok, que tinha então uma espécie de trailer, uma montagem de trailer, portanto, não sei o que é que vocês acham desta skin, pá, bonita e está fixe, as garras dela que ela tem ali na mão, brilham no escuro, isso é fixe, de resto é uma skin completamente normal, não é, pá, preto, é mais um estilo do gato, não é, que vocês tanto gostam, portanto, temos aqui a Ali, temos a Yupi, que é a mochila, forma de rato, temos a picareta, o Eskeleishi, meu Deus, que é super bicuda, isto até quase serve para palito a dentes, temos a pata de gato, que é um envolvimento para as armas, que, pelos vistos, mostra a patinhar o gato, a entrar e a sair de cena. Portanto, esta é a loja para o dia 2 de Abril de 2021, não se esqueçam que hoje temos aqui o Campeonato Estouro de Primavera, que vai acontecer daqui a 16 horas, não é, portanto, para o pessoal da Portugal, para o pessoal que é do Brasil, vai acontecer daqui a 16 horas também, mas o horário é outro, portanto, isto está de começar um pouco mais, não é mais cedo, mas é mais tarde para o Brasil, portanto, isto é para aí das 18 até às 9, e depois das 9 até à meia-noite será então para o Brasil, portanto, mais que tempo para vocês tentarem fazer. Se quiserem ter uma oportunidade dupla de participar, se vocês não gostarem da pontuação que fizeram, eu estou a falar agora por portugueses, não é? Os portugueses podem experimentar mudar servidor para o Brasil e tentar a vossa sorte no servidor do Brasil a partir das 9 até à meia-noite, portanto, se não gostarem ou não conseguirem a skin, podem tentar novamente, sabendo que trocando servidor e aceitando as condições do torneio, estão sempre a receber o reset à vossa pontuação, e com isto ganho-se então a skin do pata-colar, não é? Portanto, aqui do Webster, que é este pato assim, meio punk, não é? E um pato vampiro, até na língua de dentes, vampiros, não é? Pois pronto, temos aqui então o torneio de estudo da primeira que acontece hoje, e temos a loja. Se quiserem comprar alguma coisa na Camp Shops, já sabem, o código Tempo Web, estão-me a ajudar a mim e ao canal, e desde já agradeço a todos. Fica bem, até ao próximo vídeo. Pau! Pau!